Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria Do segundo andar, da meditenciária, lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava o empeio e ao comer dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Eu hiperflorido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as corretes não tem mais aurora Manda caridade tem você lá fora Beijo em seu trono, se põe parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça, suga a tua seiva Te levanto à morte Assim foi comigo, ela me abraçava Depois me traía Hoje só matei e agora só tenho Sua companhia Eu hiperflorido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as corretes não tem mais aurora Quanta caridade tem você lá fora Aô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau